O Facebook e o Instagram estão limitando o alcance e proibindo que conteúdos políticos cheguem no feed do eleitor? Você acha mesmo que o Facebook resolveu acabar com a política e com assuntos políticos nele? O que vai acontecer com os políticos que atuam nas redes sociais? É sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo de hoje, pra que você não cometa e não também acredite em besteiras. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho pra que você consiga continuar aprendendo sobre política, sobre marketing político, redes sociais e tudo pra te deixar uma pessoa mais inteligente e sem dancinha. Algumas semanas eu coloquei aqui um vídeo sobre as novas atualizações do Instagram, uma repercussão sobre proibição de compartilhamento de fotos, sobre o fim da política nas redes sociais, etc. E agora voltou o assunto, só que especificamente sobre política do Facebook e todas as suas redes sociais da empresa, falando que vai limitar o acesso a conteúdos políticos e muita gente falando então que a política não ia mais adiantar ser feita nas redes sociais, que conteúdo político não ia alcançar. Tem gente até já percebendo, falando assim, meu, meus posts sobre política não alcançam mais ninguém, o engajamento tá baixo, o que eu faço e tal. Então eu vou passar, sim, a verdade pra você e você escolhe se você quer a verdade ou a mentira. Primeira coisa, e essa é real, é que o Facebook, desde o problema que teve na eleição do Donald Trump, ele tem limitado um pouco, ou pelo menos criado burocracia para políticos atuarem nas redes sociais que pertencem a ela. Então, a ele, né, o Facebook. Então, por exemplo, uma das coisas está nos anúncios. Lá em 2020, em julho, maio, o Facebook determinou que todo anunciante de conteúdo político precisa ter rótulo identificador de pagamento. Ou seja, os anúncios não simplesmente você vai lá, impulsiona e deixa rodar. Dentro e fora do período eleitoral, precisa ter lá o rótulo de quem paga por aquele anúncio. E pra ter esse rótulo, precisa ter um perfil identificado. Ou seja, o perfil precisa entregar documentos, levar documentos até o Facebook, levar online, né, você não precisa ir lá com o motoboy e entregar um documento. Mas levar documentos que comprovem que aquele é um perfil real e ter esse rótulo de identificação nas páginas que mostrem quem é que paga, quem é que financia esses anúncios. E pra ter esse rótulo, precisa ter site, precisa ter CNPJ, ou se for pessoa física, CPF. Isso pro Facebook ter uma segurança. Uma segurança. Como se quem passasse fake news fizesse por forma de investimento em anúncio. Mas ter uma segurança de que aquele conteúdo tem algum responsável que pode ser processado e etc. por ele depois. Fora isso, por conta de mudanças do algoritmo do Facebook, o Facebook passou a privilegiar o comportamento do usuário. Ou seja, cada vez mais, e aí eu não vou explicar passo a passo qual que é a questão, né, o funcionamento ideal, mas cada vez mais o usuário vai ficar fechado em bolhas. E o que isso significa? Que usuários que não têm costume de curtir, compartilhar, interagir com páginas e conteúdos políticos, vão receber cada vez menos conteúdos políticos. Mas quem tem o costume de interagir com páginas e com conteúdos políticos, principalmente daquelas páginas que você tem mais afeição, né, mais gosto político, a tendência é que você continue recebendo esses conteúdos. Aí você fala pra mim, Lucas, mas tem gente que não participa, não interage com conteúdo político, não tem interesse em conteúdos políticos, mas recebem por meio desses anúncios, dos ads do Facebook, conteúdo político. Aí entra outra mudança do Facebook, que vem desde o ano passado também, que o Facebook permite, que clicando no lado direito da publicação do anúncio, o usuário, o perfil, o seu amigo, tal, ele possa ocultar qualquer anúncio seu, se o anúncio for seu, óbvio, ou daquele candidato ou daquele político, ou ocultar todos os anúncios marcados lá, com aquele rótulo identificador que eu falei antes, em temas sociais ou políticos. Então, assim, ele não recebe mais nenhum anúncio político. Mas isso, então, acabou com a política nas redes sociais? O político pode abandonar as redes sociais, porque ele não vai conseguir alcançar ninguém? Não, isso também tem uma questão de mercado. O Facebook, como eu já falei antes, assim como o Instagram, que é tudo da mesma empresa, tudo da mesma live, O que eles querem é tempo de tela, porque quanto mais tempo de tela, mais anúncio eles podem vender. Então, quanto mais o usuário ficar na tela, e quanto mais agradável for a situação de ficar preso ali no Facebook o dia inteiro, mais ele vai poder vender anúncios, não para político que não anuncia nada, mas para grandes anunciantes, grandes empresas, inclusive coletar dados de perfis de consumo desses usuários, para essas grandes empresas fazerem anúncios ainda melhores. Então, assim, quanto mais tempo de tela, mais possibilidades de lucro para o Facebook. E, no caso da política, até porque vocês, candidatos e políticos, gostam de falar muito sobre vocês, como são lindos, maravilhosos, como trabalham, como é formado, como é inteligente e tal, e falar pouco sobre a vida das pessoas, conta poucas histórias emocionantes, poucas coisas que realmente te prendem a atenção das pessoas e fazem com que elas tenham bastante tempo de tela, o Facebook, obviamente, diminui o alcance de vocês. Mas não só de vocês, mas de todo o conteúdo que não traz esse chamado tempo de tela para o usuário. E aí, no vídeo que eu falei do Instagram, eu até citei a questão do storytelling, vocês trabalharem com o storytelling para trazer esse tempo de tela, porque você vai contar a história de uma pessoa, de um grupo pequeno de pessoas que representa todo aquele coletivo, as pessoas vão assistir aquela história e vão se identificar, vão falar, porra, eu sou assim, ou como eu queria ser assim, ou que legal, olha, eu não quero passar por isso, mesmo que seja uma história triste e tal, isso dá tempo de tela. Mas tem outras coisas que você pode fazer para dar tempo de tela para o seu usuário, para dar interatividade e para principalmente garantir que ele, interagindo com o seu conteúdo uma vez, ele receba outras e queira receber outros conteúdos seus. Por exemplo, você trabalhar com interatividade direta, enquetes, caixas de perguntas, ou até mesmo usar call to actions para que a pessoa execute reações ou ações que você quer, ou seja, comente aqui, olha, aconteceu isso, 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 qual a sua opinião, o que você acha se acontecer isso, 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 para promover interação, porque quanto mais interações seu conteúdo tiver, mais pessoas irão recebê-lo para mais pessoas interagirem. Então, a promoção da interação é muito importante, até porque o relacionamento, a troca, a conversa nas redes sociais, ela é essencial. Então, não adianta você reclamar que o Facebook está perseguindo os políticos, que isso é antidemocrático, até porque aquele é um espaço dele, é do Mark Zuckerberg, ele faz o que quiser com aquilo. Então, outra dica que eu te dou é que você valorize seus espaços próprios, seus canais próprios. Então, por exemplo, a própria questão do site, ela é essencial. Se você tiver um bom site, com um bom SEO, com um bom ranqueamento no Google, ter esse site divulgado, ter esse site legal, as pessoas vão buscar o conteúdo no seu site. Ah, Lucas, mas ninguém usa site. Aí, outra importância de você colher e captar cadastros, cadastros de WhatsApp, cadastros de e-mail, para que você mande esse conteúdo até as pessoas. É óbvio que ninguém vai entrar no seu site para ver, ah, vou ver aqui, se ele postou algum vídeo ou artigo no site. Mas, se essa pessoa receber o seu conteúdo no WhatsApp, o link ali, e mais pessoas receberem, mais pessoas irão ver o seu conteúdo. Então, o canal próprio, e principalmente, a captação de cadastros, para estreitar o seu laço com o eleitor, vai fazer você romper qualquer restrição que o Facebook, o Instagram, ou qualquer outra rede social, possa impor ao trabalho da política. Mas, não tem perseguição, eles são meio privados, eles fazem o que eles bem entenderem. É isso, gente, vocês entenderam que tem um pouco de mito aí, nessa história do Facebook, vai proibir a política no Facebook, acabou o marketing político no Facebook, e eu te dei formas de como superar isso. Então, assim, só em agradecimento, deixa seu like aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho, para que você receba ainda mais dicas, ainda mais aulas, ainda mais vídeos sobre política, e sobre marketing político. Muito obrigado por você estar aqui, tchau!